Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma máscara pro rosto que é hidratante e antioxidante. Provavelmente você já tem todas as coisas em casa porque a gente vai misturar coisas de comida, a máscara vai ficar deliciosa, além de fazer super bem pra pele e é perfeita pra esses dias de verão quando você toma um pouco de sol e sua pele fica meio desidratada, vai devolver a vida pra sua pele, vai ficar maravilhosa. Então é isso, vem cá que eu vou ensinar. Então, a gente vai precisar desses quatro ingredientes. Você vai precisar de um pedacinho de abacate ou um avocado inteiro, que é aquele abacate pequenininho, uma banana, duas colheres de cacau em pó e tem que ser aquele cacau 100% mesmo, sem nada de açúcar e melado de cana. Então, gente, eu vou colocar um quarto de um abacate do grande. Se vocês comprarem um avocado, é um avocado inteiro. Muito, muito simples. O abacate vai devolver pra sua pele maciez e hidratação. Muito bom. Uma banana. A banana é maravilhosa pra todos os tipos de pele. Ela tem muita sílica. Ela é maravilhosa. Então agora a gente vai pra parte antioxidante da máscara, que é o cacau em pó. Então, duas colheres de cacau. E o último ingrediente é um pouquinho de melado de cana, que também tem vários benefícios pra pele. Agora é só bater. Esse aqui realmente dá vontade de comer. Gente, é só isso. Eu vou falar que o cheiro tá surreal. Parece um mousse de chocolate. Peraí, realmente é um mousse de chocolate, né? Realmente é um mousse de chocolate. Então você pode passar na cara, aproveitar e comer. E é isso. Maravilhoso. Super antioxidante, super hidratante. Muito bom pra esses dias de praia, onde a sua pele realmente precisa de um cuidado extra. Então é isso. Olha só que coisa mais linda, cheirosa e maravilhosa que fica. Eu só não posso passar agora, porque a gente vai continuar gravando o vídeo, senão eu teria que fazer maquiagem tudo de novo. Mas eu super usaria agora. Só que a minha mãe vai usar. Ela tá aqui de cobaia. Ela vai usar e vai dizer pra vocês o que ela achou. Gente, ela surgiu com o vídeo, que eu não sei se vai tá aí, mas se não tiver uma surpresa, que é a melhor máscara de cabelo da vida, que ela já passou e falou, nossa, meu cabelo fez... e sugou a máscara. É impressionante, porque a quantidade de máscara é uma xícara gigante, ela entrou todo no meu cabelo, o cabelo fica... e o cheiro gosta muito bom. E aí a gente acabou de perceber que a gente fez bastante, né? Porque isso aqui dá pra comer agora. Mas acho que tem que passar no pescoço também, assim, tipo ficar no... Esse, o pescoço, porque o colo a gente nunca cuida. Agora a gente vai cuidar de tudo, mãe. A gente vai cuidar mais do rostinho bonito dela. A gente vai cuidar disso. Eu confio. A boca tem que tratar a boca, mãe. Coito, eu confio 100%, porque ela é linda desse jeito e ela usa essas coisas todas assim em casa, né? Gente, que linda. Então, eu pretendo ficar tão recetatória. Agora prova, tá bom? É uma delícia. É bom, né? Tá bom. Então é isso, gente. Mas quanto tempo eu fico com isso? Então espera, você fica... Ah, eu esqueci de falar, gente. Como assim? Passa no rosto 15 minutos. Não sei se eu vou aguentar. 15 minutos, assim, de 15 em 15 dias. Uau. Você vai começar a fazer esse tratamento. Eu vou começar a vim fazer você. Então, gente, é isso. Essa aqui é a máscara. Vocês vão ficar, assim, belas. Não, mas sério, gente. Depois de tirar a máscara, obviamente, sua pele vai estar maravilhosa. Eu nem olho pra câmera. Super antioxidante. E o resto você pode comer, como a gente vai fazer agora. E ainda dá pra, tipo, brincar e comer assim, né? Fazer assim, assim. Tá bom. É isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentários lá embaixo. E até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.